A CIDADE NO BRASIL Encomenda para o senhor Merso Ferreira Sou eu mesmo Que a encomenda, siga aqui Preciso de uma caneta? Dista Será que minha placa de videogamer já chegou? O que o bebê da Kátia está fazendo aqui de novo, Merso? Tu também queria saber Para de chorar Entra Eu já sei, me dá logo isso aqui É para mim Vejamos Uma chupeta Bebê Bebê Solta isso Solta isso Seja um bom garoto Pesado Finalmente Cheguei Senta aí que a gente vai assistir algo legal agora No programa de hoje Vemos citar a cinematografia de Luiz de Paz Um grande Olha lá, o bebê já dormiu Foi Sim, consegui Me ajudem aqui J8 Ai Isso Eu corro Ai Ai Oi Ai 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 Obrigado.